Bora ver esse trem aqui, meu povo. Olha, ajudou a realizar meu sonho de chegar em 100 mil seguidores no meu canal principal, que é o canal de React. Tá faltando um pouquinho pra chegar lá, hein? Olha, por que Bolsonaro vai antecipar a volta ao Brasil? Fala aí, Rui. Tem gente que acha seriamente que esse pessoal que ocupou o palácio lá, que é esse pessoal terrorista. É, não, as pessoas... Eu acho uma maluquice falar isso daí. Por que você acha uma maluquice chamada de terrorista? É, tipo... Todo mundo fica falando pra mim quando eu falo isso, ah... Não, vai ver a definição da palavra. Eles são terroristas por definição, blá, 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 blá. Não, não. Terrorista é uma pessoa que usa a violência política com o objetivo de aterrorizar o outro lado. Nem todo mundo que usa violência é terrorista. O terrorismo é uma coisa específica. É, eu acho que vandalismo não dá pra ser colocado em terrorismo, não dá pra ser classificado igual. O que foi feito... Se tivessem matado pessoas... É, não morreu ninguém. Ah, e nem tinha o intuito. Olha, pessoal, se o Lula tivesse lá, o Alexandre de Moraes, qualquer outro tivesse lá, essas pessoas já não estariam mais aqui pra contar a história. Aí outra, foi encontrado granadas lá dentro, armas. Então, assim, sem contar o cara que tentou explodir o carro de combustível. Enfim, se isso pra você não é um terrorismo, eu não sei o que é. Não tinha ninguém armado, nada. Você é um terrorista desarmado, um terrorista espiritual. Pois é, exato. É, eu concordo. Eu não acho que são terroristas mesmo. Mas não te preocupa que a mídia em sintonia trabalhou pra taxar todo mundo. É uma campanha ideológica que o pessoal tá entrando por sua própria conta e risco. Porque isso aí é uma coisa perigosa. É, então, não foi assim que o nazismo começou? Tipo, esses caras são os culpados de tudo. Eles são monstros. Eles são demônios. Prendam eles. Tudo pra eles é permitido. É o mesmo método. Apesar de que agora quem tá fazendo isso aí é a esquerda, né? Pois é, né? É preocupante, assim. Preocupante pra caralho, na minha opinião. Não, o terrorismo é assim. Quando os alemães... Depois que os alemães ocuparam a França durante um período, formaram-se organizações terroristas, intencionalmente terroristas, pra sabotar e assustar os alemães. Pode crer. Então, eles colocavam bomba em trem, descarrilhavam o trem. Colocavam bomba... Os nazistas davam uma festa lá, num lugar, eles colocavam uma bomba, explodiam os nazistas, faziam a campanha antiterrorista. Engraçado isso. No máximo, né? Não, mas... Milhares de pessoas morreu e monarca acha engraçado isso, pessoal. É brincadeira. O negócio de colocar o terrorista como um bandido é muito... Surgiu com os próprios nazistas. Pode crer. Pode crer. É uma tática, né? Porque eles, em essência, são terroristas. Eles invadiram o país, né? Não, e eles também falavam que o pessoal era criminoso. Você... Eu não sei se você já ouviu falar do exército do crime. Quando os alemães ocuparam a França, não houve resistência no primeiro momento. A resistência foi se agrupando devagar. Aí, um grupo de pessoas, na sua maioria estrangeiros, que moravam na França, com alguns judeus, né? Húngaros, poloneses, eles montaram uma organização armada para enfrentar os nazistas. Os estrangeiros, que engraçado. Eles eram... A maioria era estrangeiro. E o que... E aí eles usavam métodos terroristas, né? Tem um filme que mostra esse... Esse episódio. Tem uma cena que é muito marcante. O pessoal está numa livraria, está sendo lançado um livro, está cheio de oficiais nazistas e outras pessoas. Mulheres e tal. Aí eles... Um cara entra com uma mala, coloca a mala debaixo de uma mesa, sai, explode todo mundo que está lá dentro. Isso é terrorismo, que é para assustar o... A população... O inimigo. Os nazistas chamaram esse pessoal de o exército do crime. Eles pregavam os cartazes e falavam criminosos... Libertadores? Ponto de interrogação. Não. Criminosos. Terroristas. Era uma tática nazista. O pessoal já ficou bem irritado com o comentário, que entrou até propaganda, hein? Bora lá. fascista. Acho muito lamentável que a esquerda brasileira esteja fazendo isso. Quer falar que o pessoal é de extrema direita? Está certo. Quer falar que o pessoal é fascista? Eu acho que é uma generalização um pouco... Absurda. Há pessoas aí que são fascistas, efetivamente. E o pessoal está seguindo um negócio que é meio fascista. Agora, falar que o cara é terrorista, que ele é bandido, que ele é criminoso, quer falar que o que foi feito lá é um vandalismo até grotesco, sem dúvida. É um vandalismo grotesco. Destruíram obras de arte importantes e tal. Para que alguém vai fazer isso daí? Sim, isso não tem problema. É uma barbaridade, né? Agora, falar que todo mundo é bandido e tal, que o cidadão que bloqueou uma estrada é bandido, não. Isso é um método de luta que existe. Sim, é ilegal, né? Bloquear, porque tira o direito de viver. Sempre foi, mas todo mundo faz, né? É, bom, sim. É, eu nem concordo com esses métodos também, mas eu entendo. Eu entendo, pessoal, eu entendo que eles estão putos. Todo mundo tinha motivo para estar puto. Se a direita estivesse quebrando tudo e falando não aguento mais o sistema judiciário, o prisional, tudo, tá, pô, tô ali com você. É desumano a forma que a gente rege as prisões no Brasil. É desumano a droga ser ilegal, sabendo que a maioria das pessoas que trabalham com esse mercado são pessoas da periferia. Não, o país é pra você perder a esportiva mesmo. A situação do país é pra isso. Sim. Não dá pra fazer assim. E depois também é absurdo, por isso que eu tava te falando antes, né? Que essa esquerda é uma esquerda nova, diferente, foi educada com outras ideias que não são de esquerda. Eu tenho quarenta e tantos anos de militância. nós, no movimento sindical, no movimento de luta pela terra, no movimento de luta popular, nós já invadimos inúmeros prédios públicos. Pode crer. Inúmeros. O que você achou do Boulos condenando a invasão? Não, acho que... O que eu acho que o pessoal pode condenar é o objetivo do pessoal. Pode ser, claro. Isso até eu condeno, negócio de Estado. Agora, falar que porque a pessoa invadiu um prédio público, eu condeno a destruição que eles fizeram lá. É grotesco isso daí. Sim. Tudo bem, não é... É uma coisa... É uma barbaridade, mas não é uma coisa, assim, particularmente criminosa, digamos assim, não? Não é... Como você condena uma atitude, mas não pode condenar a pessoa pela atitude dela? Isso é um tanto quanto estranho, não é? Tipo, não foi feito na mal... É que também não dá pra... Não foi feito na maldade. Ignorar que poderia não existir grupos infiltrados dentro da manifestação. a gente sempre tem um pessoal que tá mais enlouquecido do que o resto. Também. Eu vi o vídeo da velhinha lá falando quebrei tudo, caguei no banheiro. Não, não. Quando você tem um movimento... Tadinha, essa velhinha só ganha 30 mil reais por mês, pessoal. Só colocar aí, dona Fátima de Tubarão, Santa Catarina, que você vai ver o quanto ela ganha mensalmente. Com muita gente, você tem que ter uma liderança que controla o pessoal, porque tem gente que é capaz de fazer qualquer coisa. esse cara perde a cabeça. E esse é o problema desse movimento aí. Não tem liderança. A própria... Quem deveria ser a liderança de um movimento de bolsonaristas deveria ser o Bolsonaro. É, deveria ter alguém. Por que ele escolheu fugir, cara? Ninguém põe a cara. Não sei se ele fugiu. Você não viu a declaração de que ele tá voltando pro Brasil? Ah, eu quero ver ele voltar. Brasil inteiro quer ver ele voltar. O que ele vai fazer lá, então? Por que ele não ficou aqui? Por que ele não falou nada? Por que ele tá quieto? Ele não fala nada porque ele não pode falar. Se ele apoiar isso daí, a situação dele fica feia, né? Mas ele não precisa falar pra apoiar, né? Ele pode falar pra fazer oposição ao sistema judiciário, por exemplo. Não, mas ele falou, né? Mas quem cala consente, né? Ele falou que quem bloqueia estrada, ele, por exemplo, acha que a palavra terrorista deve ser usada. Ele falou é bandido e tal. Sim, sim. Ele tem a mesma opinião, digamos assim, sobre isso. De classificar esse tipo de movimento. De classificar esse tipo de movimento. Eu acho que ele falou em voltar porque eles estão sentindo que a situação do governo vai ficar difícil. Você viu que até o próprio Anderson, não sei das quantas, lá que era secretário do... Sim, sim. Foi mandado preso. Falou que vai voltar também. Mandaram prender ele. Ele tá com o mandado de prisão expedido. Ele falou que vai voltar. Que ele vai se defender aqui. Esse negócio que eles vão voltar, que eles estão falando, pra mim, mostra que a situação do governo Lula nesse momento é difícil. Entendi. Eu tava com outra perspectiva. Eu achei que o Lula tinha conseguido o que ele queria, assim, no sentido de conseguir mais poder. Mas pelo que você fala, você até me convenceu de que a situação... Talvez... Será que ele percebe isso? Ele percebe. Percebe, percebe. O PCL já teve algum contato com o governo depois das eleições? Eles já chegaram pra falar assim, ó... Bom, errado aí que fizeram com vocês de banir a conta de vocês. Ó, isso é errado. Aí tamo junto aí. Vamos recuperar a nossa liberdade. Já chegaram, assim? Eles não falam isso daí, mas... Ideologia dos desenhos infantis. Não, não, não. Pelo amor de Deus. Aqui não, véi. Sai fora, minha filha. Eu, hein? Eles não querem se opor ao Alexandre Moraes. Eles estão convencidos de que o Alexandre Moraes é uma defesa deles. E eu acho que... Tem sido, né? Eu acho que não. Eu acho que não. Se o Alexandre Moraes não tivesse feito tanta loucura, esse movimento teria muito menos combustível pra fazer o que tá fazendo. Porque você vê que é um movimento muito radicalizado. O pessoal tá convencido de que foi fraude. De que foi fraude. Sim, tá convencido. E quem convenceu eles? Quem que deu a... Foi o Alexandre Moraes. O Bolsonaro, durante quatro anos, duvidando das urnas eletrônicas. Gente, como o Monarque, que passou aí os últimos um ano também, gritando e falando um monte de mentiras. Esse pessoal aí, nada a ver com o Alexandre Moraes. Esse aqui tá igual àqueles relacionamentos tóxicos, onde tudo que você faz é culpa sua. Quando alguém te bate, ele bateu porque você fez ele ficar nervoso. Então, pô, gente, brincadeira, né? Não vamos cair nessa conversinha furada aqui de vagabundo, né? Censurando as pessoas, caçando do parlamentar que tem imunidade, vão dar cadeia. Eles acham que o Alexandre Moraes garantiu a eleição do Lula. Eu não compartilho disso daí, minimamente. Você acha que ele foi uma... Bom, tem as teorias ali de que o sistema queria pôr o Lula e o Alckmin pra depois tirar o Lula e deixar o Alckmin, né? É, sempre tem. Não acho que tem um plano nesse sentido, mas... O Alckmin já deu umas patadas no Lula, né? Recentemente, né? Falando umas paradas que... Eu não reparei isso aí. Ah, teve um... Até viralizou no TikTok. Ele deu umas paradas assim... Não, nas eleições foi feito de tudo, até o que não podia. Ele tava falando dos bolsonaristas, mas dá pra ver uma dualidade. E o Lula fala assim, faz assim, ó. Corta, você para de falar. Mostra o vídeo aí, editado, pra gente ver se é verdade ou é só algo fora do contexto, mano, né? Por favor. Nunca colocaria o Alckmin como o vício. Você vê, o governo tá numa situação difícil. Tá mesmo. E o Alckmin é o vício. É um perigo isso aí. Sim, é meio que tava desenhado, né? O cenário já tá desenhado, né? Eu achei muito. Mas o PT, ele tem dessas coisas. Fizeram muita coisa sem... Sem pé nem cabeça, você entendeu? Você não sente que há a possibilidade do PT ter se perdido no tempo? Tipo, talvez o sentimento de apreço que você sente pelos caras é um negócio do passado, da sua lembrança da rivalidade, de lembrar como eles eram antes no passado. Porque você se mantém fiel às suas... convicções. Dá pra perceber que o PT é o único do partido de esquerda que não entrou na narrativa woke. Ou seja, se manteve raiz, se manteve fiel. Será que você não tá extrapolando isso ao PT, acreditando que eles talvez sejam iguais a vocês, mas, na verdade, eles já não estão mais ali pra fazer nenhuma mudança revolucionária mesmo? Eles só querem ou não? Mudança revolucionária, o PT não vai fazer. Eles só querem se manter no poder mesmo. E se tiver que beijar o anel do Biden pra fazer isso, eles vão beijar. Eu acho que é importante esclarecer algumas coisas. Eu não sou um admirador do PT. É o contrário. Eu sou um crítico do PT. Agora, crítico ou não, nós assumimos uma posição política diante do fenômeno concreto do PT. Na eleição tava ali o Lula. O que nós vamos fazer? Apoiar ou não apoiar? Então nós achamos que o correto era apoiar. Agora, o nosso apoio sempre foi muito crítico. Muito crítico. Nós... Eu acho que ninguém nem a direita criticou tanto o PT como a nossa. Só que a nossa crítica é diferente. Nós não ficamos jogando lama no PT. A sua crítica dói mais, inclusive. Em alguns casos, dói mais. Então, quer dizer, eu não acho que nós temos uma visão assim do PT que seja equivocada. Brasil, vocês acham que esses atos terroristas que aconteceram em Brasília foi culpa da esquerda? Ou isso é falta de caráter mesmo da direita desse bando de criminosos vagabundos? Deixa aí nos comentários pra eu saber. Ajuda a realizar meu sonho é tirar 100 mil seguidores no meu canal principal. É nóis. Vou deixar o link aí na descrição. Tá certo? Pedindo like, se inscreve. Fui.